Olá pessoal, Adriano aqui da Lota Mais Fácil para fazermos o nosso simulado martingale do concurso 1737 visando o concurso 1738. Vou passar aqui as dezenas de hoje. Eu não sei como é que fomos, mas vamos ver juntos. Dezena 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 24 e 25. Ficamos aqui com 9 pontos nessa simulação. Vamos então com a mesma combinação para o próximo concurso e aqui será já o sétimo ciclo do dia 16 do 11 de 2018. Em alguns locais as lotéricas não funcionarão, aqui elas funcionarão, tá bom? Então fica de olho aí como é que vai ser na sua cidade. No sistema econômico, vamos para 32 jogos, a um custo de R$64,00 neste concurso. aqui neste martingale econômico investindo aí R$128,00, tá bom? Já começa, agora que um valorzinho começa a ficar mais significativo, diferente do que é triplicando as apostas que já estamos aí com incríveis 2.187 bilhetes a um custo total aí de mais de R$6.500,00. Para ver a diferença que faz, né? Olha só, aqui R$128,00, você chama mais dois, três, cinco amigos teus, junta o dinheiro de cada um e consegue ir bem longe aqui no martingale econômico, tá bom? Já aqui está pesado nesse triplicando as apostas. Vou copiar aqui o resultado de hoje, jogar na outra combinação. Ficamos com 9 pontos, não pontuamos também. Vamos ficar com outra combinação para o oitavo ciclo do dia 16 do 11 de 2018. Aqui nós vamos fazer 64 apostas ao custo de R$128,00 deste concurso e ao custo total de R$256,00, tá bom? Aí já um valor mais elevado. Já triplicando as apostas, mais de R$13.000,00. Enquanto que nós já passamos disso, né? Fomos além. Com certeza um grande valor aí para seguirmos, né? O custo bem alto triplicando os jogos. Vou pegar uma combinação aqui da própria planilha. Lembrando que aqui o só se muro, joga umas combinações que se tem aqui, mas você pode ir atrás das suas próprias combinações, tá? Vamos colocar, começa com dois, três, quatro, linha um completa não, aqui. Vou pegar esta combinação aqui mesmo para alterarmos para o próximo martingale. Deixa eu cadê aqui. É aqui mesmo. Vou jogar aqui mudando, inserir, coloquei oito repetidas dentro de uma curva positiva para a gente pegar pontos no próximo concurso, tá bom? Então é isso. Se você não fez o download do e-book ainda, pode fazer. O download é gratuito. O e-book é gratuito, tá? Quando você baixar ele, lá no seu e-mail, você vai receber depois dos cinco minutos o e-book, o link para download, tá bom? Funciona assim. Aí, quando você baixa, você vê uma outra página lá, mas o conteúdo, o e-book em si é gratuito e vai lá para o seu e-mail, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço, joga com responsabilidade, nunca joga o dinheiro que não tem, joga que são para a maioria de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades. Até mais. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal